Um adolescente foi atingido por um carro na rua Rio de Janeiro, em cruzamento com o Manuel Ribas, em Cascavel. Ele seguia com um patinete elétrico quando foi atingido pelo carro. Olha só como é que ficou o parabrisas, porque o corpo do jovem acabou acertando. O patinete, inclusive, quebrou depois do acidente. Socorristas do SEAT foram lá para fazer os primeiros atendimentos. Ele teve muitas escoriações pelo corpo e um traumatismo crâniano, ou seja, machucou bem a cabeça. Foi considerado leve, mas é um risco muito grande. Eu reforço para você, se você vai sair de patinete, de bicicleta, de moto elétrica, o que for, de bicicleta elétrica, o que for, e de aquelas motinhas elétricas também, use capacete. Não tem jeito. Nós estamos acompanhando um trabalho da Transitar para conscientizar as pessoas que usam esse tipo de transporte. É uma alternativa boa porque é muito mais barato do que você andar de carro. Nesse caso, eu era um adolescente de 15 anos. A molecada está usando demais isso na cidade de Cascavel. E a Transitar está com uma campanha de conscientização, explicando quais são as regras e os cuidados que a gente tem que tomar. Nós, da RIC TV, do Balanço Geral, estamos preparando uma reportagem para acompanhar esse trabalho e para tirar dúvidas. Tem que andar na ciclovia? Pode andar na rua? Pode andar na calçada? Tem que usar capacete? Qual é o limite de velocidade? Tem que ser maior de idade? Qual que pode? Qual que não pode? A gente vai explicar tudo isso direitinho para você. Inclusive, foi sugestão de você de casa que mandou mensagem para a gente na sexta-feira, tá? Estamos acompanhando esse trabalho da Transitar e já já traremos novidades para você aqui no BG. Falando em trânsito, gente, vamos mostrar aqui uma tentativa de melhora. Pessoal que usa os ônibus no horário de pico... E aí Obrigado.